Tempo, tempo, mano, velho, falta um tanto em você Pra você correr macio Tempo, tempo, mano, velho, falta um tanto em você Pra você correr macio Como sonho em novo cedo Tempo, 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 mano, velho Tempo, 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 mano, velho Vai, 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 vai Tempo, amigo Seja legal Conto contigo Pela madrugada Só me derrupe no final Ah, 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 ah Tempo, tempo, mano, velho, falta um tanto em você Pra você correr macio Com sonho em novo cedo Tempo, 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 mano, velho Tempo, 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 mano, velho Vai, 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 vai Tempo, 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 mano, velho, falta um tanto em você Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL